Então lá vai God, resposta rápida. God, qual a cor da geladeira mais vendida no Brasil? Pss, pss, e o que a vaca bebe? A cor da geladeira mais vendida é... É... Prata. E a vaca bebe... Leite. Ou... Capim. Ué? A geladeira mais vendida é... Gelo, ó. Cor de gelo. E o que a vaca come é... Capim. Alô! Deixa eu ver... Será que cai lá o observatório ou vai para a área azul? Mano. Deixa eu ver. A área azul. A área azul é um lixo, mano. Observatório mesmo. Carabina foi nerfada, né? Falaram. Vou pegar essa aqui pra mim, pra fazer um teste. A recarga demora muito. Não, mano. Ela tava muito ruim, né? E com a recarga muito demorada. Achei estranho que veio um cara aqui. Tem um cara aqui, mano. Não sei se vi ninguém, não. Vem pra cá, não, mano. Vai pra lá. Porque eu quero uma estorga, mano. O nome do cara tá na mesma reta, velho. O que tem cara aí? Nossa. Todo mundo muda. Matou? Matadão, matadão. Chegou o amigo do Link. Agora. Agora vou fazer um jogo com você de resposta rápida. Pode ser? Não vai troço. Se for, pode me banir. Mas tem uma regra. Tem que responder rápido. Vou bugar você. Vai, manda a barba aí. Manda aí, Zinho. Tá dó, né, mano? A dor tá muito forte, mano. A moral. Tá muito forte. Pau! 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 Cala lá embaixo, lá. Vão lá, vão lá, vão lá. Cala lá. Não vai adiantar. Vai pegar a cor, velho. Vai sair, vai sair. Se ele pegar o peruco, vai vir de bocão. Vem de bocão, atira. Na esquerda. Vem pela esquerda, atira. Tá lá na aberta, tá na aberta. Já, já, já! Que capa, mano. Nossa, de cada pina. Tava luteando de boa. Os caras chegou. Meu Deus, me viram à toa. Opa, opa. Manda cá, espalha cá. Toma aí, mano. Deixa eu passar o seu amigo aí, ó. Agora você é muito forte, mano. Você é louco. Agora, agora, agora é melhor que a K. Porque ela, ela tem essa habilidade. E o dano é maior que a K. Mano, você é louco. Não dá, não dá, mano. Não dá. Na hora que você me quiser, eu vou... Uh! E uma maçã no quadro... Quanto é quem é, Denizinho? Não, mano. Eu nem sei o que eu faço, velho. Se a gente ficar... Mano, a gente dormia em primeira... É igual no NFA Land, mano. A gente dormia em primeira, é tão gostoso. Bobi. Aí, mano. Se o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E o meu maior inimigo sou eu mesmo. Então, como meu amigo pode ser... Meu amigo e meu inimigo ao mesmo tempo... Sendo eu inimigo. Tá tomando alguma coisa, mano? Você tá usando isso aí? Você tá usando o que, mano? Paulinho falou no chat. Godi, eu sempre tive essa pergunta. Posso te perguntar. Beleza, então. Ah, escola de baixo é... Ah! Como você se sente em saber que algumas pessoas que pijou em full pela Godesta hoje... Em uma das maiores organizações do mundo? Paulinho falou no chat. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, o capudão. Deixa eu matar esse cara aqui que tá... Cadê ele, cadê ele? Na pedra, na pedra, na pedra. Eu vou derrubar um serrústio, beleza? Pode vir, pode vir, pode vir. Tá na árvore, um. Muito miado. Muito miado, a sorga. A sorga, confia na calça, sobe. Tá rilando a sorga. Entendi, eu não sei. Vou subir. Matei um cara aleatório. Tô sem kit, Godi, sem nada. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó. Tá me vendo? Tô. Joguei. Pega aqui, ó. O cara tava de WM silenciado. É que faltou... Você falou... Mano, você foi na escola, já tava voltando pra escola de pique, tá ligado? Pega no carro, hein? Pega no carro, hein? Tô. Tupi, tupi, tá à esquerda. Rápido, ele agora. Devia ser reset a tua, mano. Sem gelo. Gelo, tenho três gelos. Tá me vendo? Tô. Tá me vendo o gelo. Tô, não, não, não. Ah, sei lá. Tem cara ali no N, mano. Eu vou ruxar com tudo lá. Vai. Foi mal, Mário. Hehehe, Mário. Ah, Mário. Vai chorar, é? Vem comigo, vem comigo. Tô rilando, rilando. Nossa, que capa, mano. Tá em cima. Tá na W, tá na W. Não, o DGW tava morto. Eu vou derrubar um sem ruxa, beleza? Caraca, olha que eu vi. Tamo fora do SIF, mano. Mano, tem um cara que as L aqui, mano. Ah, só o Bondoro. Ó vai, só vai embora, mano. Ele vai embora. Ó vai. Oxi. Tá vendo ele, mano. Que acertei. Tá, WM1. Volte, voltei. Boa. Que maria. Ganar, ganar, ganar. Não tinha como não, tá sem gelo, mano. Tá bom. Pô, tá muito forte, meu amigo. É POU, POU. Fecha o soco do Saitano. É POU, POU, POU. Não sei lá, não tem que ser de novo. Eu comecei a achar que ele é 12 e 9, mano. Pelo barulho. Acabou uma sem skill aí. Uh, uh, uh. Tá no showbite aí. Lá, mano. É POU, 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 POU,